Hora do chefe de hoje! Prometi para vocês, hein? Vou fazer uma receita usando dois ingredientes mais o chocolate bis. Mais simples do que isso? Impossível! Peguei esse chocolate lá no supermercado os rex e me deu vontade de comer doce. Normalmente eu gosto de comida salgada, mas ó, um liquidificador, já tô aqui na minha bancada, vou colocar os bis, ó, já adiantei meus serviços, tô com eles aqui descascadinhos, meia lata de leite condensado, uma latinha de creme de leite, agora é só colocar o liquidificador pra trabalhar. Tá, pessoal? Acabou o barulho. Bati os três ingredientes até a mistura ficar bem homogênea. E agora, eu escolhi uns copinhos, eu vou encher esses copinhos, ó, vamos lá, vamos ver se eu não vou errar. O que que eu vou fazer agora? Uma decoraçãozinha com um granuladinho, ó, granulado de chocolate. Vou colocar aqui uma folhinha de hortelã, ó, dá um verdinho, ó, lá, olha que delícia, chocolate e hortelã combina, hein? E agora, vai pra geladeira, de um dia pro outro. E a sobremesa tá pronta. Pessoal, então, mágica da televisão, 24 horas depois, sobremesinha ficou na geladeira, ela tá firminha, tá geladinha. E agora, agora é a hora de degustar. E, semana que vem, eu tô de volta. Hora do Chef. Oferecimento Supermercados Rex. Só no Rex você tem mais. E azeite de abacate paraíso verde, ótimo para gastronomia, excelente para a saúde.